O dono do maior frigorífico do mundo foi denunciado pelo Ministério Público Federal. Ele teria sonegado mais de 10 milhões de reais em impostos. A denúncia do Ministério Público Federal em Goiás já foi recebida pela Justiça. Joesley Batista vai responder a uma ação penal por crime tributário. Ele é dono do maior frigorífico do mundo, o Friboi, e teria sonegado impostos entre janeiro de 1998 e julho de 1999. Nessa época, Joesley tinha acabado de se separar do antigo sócio. Ele chegou a dar baixa cadastral na Receita Federal, mas durante um ano e meio continuou movimentando as contas em nome da empresa. Segundo a denúncia, essas transações foram omitidas das autoridades fazendárias e com isso não foram pagos tributos e contribuições sociais. Em valores atualizados, a sonegação supera os 10 milhões de reais. A pena prevista é de dois a cinco anos de prisão. E aí, eu vou gravar os 14 anos de prisão. E aí, eu vou gravar os 15 anos de prisão. Obrigado.